Feriadão chegando! Que delícia, né gente? Muita gente já tá se programando, né? Ah, vai viajar ou vai encontrar amigos, vai fazer aquele encontrinho, aquele churrasquinho. Mas tem muita gente que gosta de pegar o feriado e não fazer absolutamente nada. Ficar descansando e aí aproveitar e se atualizar dos filmes, das séries, pegar um cineminha, se encher de pipoca, pra mim é um programa maravilhoso. Vamos falar sobre isso com o Roberto Sadovski, ele é crítico de cinema e tem várias ideias legais pro nosso feriado aqui. Tudo bom? Olá. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia e você? Tudo ótimo. Então tá bom. Roberto, tem muita coisa legal vindo aí, inclusive no cinema nacional, né? Tem, tem, tem. Tem um monte de coisa estreando aí, então a gente já tá de olho no feriado. Aliás, eu tô doida pra assistir. Esse ainda não estreou, né? O Bingo, o Rei das Manhãs. Eu tô doida pra ver esse filme. Estreou, sim. Já estreou? Sim, tem que ir pro cinema correndo assistir. Ah, e ele é muito bom, você recomenda mesmo? Ele é muito bom, ele é muito bom. De longe, assim, ele é o melhor filme nacional que eu vi, pelo menos nos últimos 10 anos. É mesmo? E ele é um filme que trouxe à tona, a gente até vai mostrar as imagens enquanto isso, um lado B de uma situação desmistificando até um personagem que pessoas da minha, imagino que da nossa, facetária, cresceram assistindo, né? E não imaginava que o lado B dele fosse tão B, né? É, o bacana é que o Daniel Rezende, né? Que é o diretor do filme, ele meio que mostra um pouquinho bastidores de algumas coisas da televisão nos anos 80, porque o Bingo é o personagem, mas ele é inspirado na vida do Arlindo Barreto, que foi um dos bozos da TV. Tá. E o Arlindo, ele não era exatamente a pessoa mais legal, assim, do mundo, né? Ele tinha um lado meio sombrio, assim, e o filme explora bastante isso. Não era exatamente uma figura que uma criança pudesse se espelhar, já que ele era um ícone infantil. Pois é, era um ícone infantil, tinha um filho que adorava, mas ele tinha muita coisa acontecendo na cabeça dele, e ele queria ser famoso, ele queria trabalhar com isso, e a oportunidade de ir pra TV e fazer um ícone mundial foi meio que irresistível pra ele. Só que era uma faca de dois gumes, né? Porque ele era muito famoso, mas ninguém podia saber quem ele era. Ah, um famoso anônimo, então. É o famoso anônimo, porque por contrato, ninguém podia saber quem era o palhaço. Tá, entendi. Então, ao mesmo tempo que ele gozava de uma certa fama, ele mesmo não podia... De jeito nenhum. Usar isso como um artista, né? Não era considerado um artista no dia a dia. Então, o filme, como não é uma biografia em si, ele tem muita liberdade em criar situações, em inventar situações, porque é cinema. A vida real, às vezes, é muito chata. A gente acha que ela é incrível e fascinante, mas um filme é outra coisa. O filme precisa de narrativa, precisa que a coisa caminhe, precisa de conflito e tal. Então, tem muita coisa no filme que ela é criada para o filme e, como é uma ficção, tem espaço para isso. Tá aceito, né? Mas, ainda assim, muita coisa que você vê no filme e fala, ah, isso aí só podia ser filme. Não, é coisa que aconteceu de verdade com a lenda. Então, a gente tem que assistir esse filme com o olhar mais crítico e não acreditar em tudo como uma verdade absoluta. Não aconteceu exatamente daquele jeito. Não é uma biografia. Mas muito do que está ali... Muito do que está ali é exatamente do que aconteceu. Inclusive, coisas surpreendentes. Agora, a pessoa que vai sair do cinema vai sair com essa dúvida, né? O que exatamente aconteceu e o que exatamente é ficção? Vai, vai. Tem algumas coisas, tem algumas situações que são muito engraçadas, tem algumas situações que são muito trágicas. Mas o filme equilibra muito bem isso. É um filme muito bacana. Ah, então esse altamente recomendado, com toda certeza, é um bom cinema para assistir. Eu já estava doida para ver, né? E disse que o Vladimir Brista fez um trabalho maravilhoso. O Vladimir é incrível, é incrível. Assim, originalmente ia ser o Wagner, o Wagner Moura, mas o Dani acabou escolhendo o Vladimir Brista e foi, assim, a melhor escolha. Ele está incrível. É o tipo de ator se entregando a um personagem como a gente vê muito pouco no cinema nacional. Eu achei do outro mundo a interpretação dele. E eu já estou aqui pensando como é que eu vou fazer para deixar as crianças nesse final de semana para conseguir assistir, justamente porque esse não é um filme infantil. Não é um filme para levar a criançada de jeito nenhum, apesar de ser um palhado. Crianças ficam em casa, né? Ficam em casa, colocam um desenhinho para eles lá, né? Pois é. Outra coisa. Bom, mudando de assunto, mudando de filme, a gente vai falar agora do Dunkirk, assim que fala? Dunkirk, é. Conta um pouquinho para a gente. Dunkirk, ele estreou já faz um tempo, tá? Mas eu achei importante recomendar porque é um dos melhores filmes do ano. Ah, é? É um filme de muito impacto, é um filme de guerra. Mas ele não é um filme de guerra tradicional, não é aquela história com o começo, o meio e fim. Ele é um recorte de um momento da Segunda Guerra Mundial, que foi quando mais de 400 mil soldados aliados, eles estavam isolados nessa praia na França, chamada Dunkirk. E eles tinham que ser evacuados de lá, enquanto o exército nazista estava empurrando eles na praia. Então, eles não tinham para onde fugir. Então, qualquer avião que passava, disparava e todo mundo morria. Tá. Então, foi uma ação conjunta, não só do exército britânico e francês, mas também de civis que atravessaram o canal da Mancha em barco para tentar resgatar esses soldados de lá. Então, a gente vê várias situações sendo mostradas de vários pontos de vista diferentes, porque a gente tem três narrativas diferentes que meio que vão se misturando no meio do filme. Agora, é um filme muito tenso, muito, muito tenso. Você fica presa na cadeira do começo ao fim. É um filme curto até, tem menos de duas horas. Tá. Mas ele é muito intenso. Curto para os padrões atuais, né? Para os padrões atuais. Mas ele é muito intenso. Mas é um filme, então, daqueles, como diria meu pai um tempo atrás, quem gosta de filme que sai tiro e sai sangue. Sai tiro. É engraçado que esse filme, ele tem pouco sangue, assim. É mesmo? Mas que bom, porque eu confesso que eu tenho aflição. Eu não consegui assistir de novo o Resgate do Soldado Ryan, por exemplo. Eu não consegui ver duas vezes. É um bom exemplo, porque Soldado Ryan, ele é muito intenso porque ele mostra o resultado da guerra. A gente vê aquilo. Carnificina mesmo. Dunkirk, você vê as coisas acontecerem, mas não é tão explícito. Então, não tem tanta violência batendo na nossa cara. Tá. Mas não deixa de ser intenso por causa disso. Ele é um filme muito triste também. Eu sou um pudim, né? Então, eu chorei metade do filme. É mesmo? Ah, bacana. Então, mais uma boa opção aí para você ao final de semana. Bom, vamos falar agora sobre Atômica. Atômica que tem uma atriz que eu adoro. Que é a Chalisteron? Ah, eu gosto muito dela. Atômica é tão legal. É. Tão legal. Porque Atômica é um filme de ação. Aham. E assim, ele tem muita violência, mas é aquela violência muito estilizada, né? Então, não tem tanto impacto como você vê. Mais ou menos, não é tão estilizada assim. Ele se passa no mundo real, muito entre aspas. Porque ele pega uma coisa que aconteceu de verdade. Ao vivo, adoro. É, muito bom. A gente tá muito susto de vez em quando. E aí? Ele pega uma coisa que aconteceu de verdade, que foi a queda do muro de Berlim, né? Na Alemanha, no final dos anos 80. E ele cria uma história de espionagem em cima disso. Então, a Chalisteron é uma espiã britânica. Tá. Que ela precisa ir pra Berlim, um pouco antes da queda do muro. É, resgatar o corpo de um colega que foi morto lá. E principalmente resgatar uma lista que esse cara tava, é, conseguiu resgatar de um, de um dissidente soviético. Então é a lista com o nome de vários agentes duplos. Então é aquela coisa de, de guerra fria e de espionagem. Tá. Mas é um filme de ação muito acelerado. Porque o diretor, o David Leitch, esse é o segundo filme dele. Ele era coordenador de dublês, principalmente em filmes com o Keanu Reeves. Inclusive Matrix, ele é um dos caras que trabalhou com ele em todos aqueles movimentos. E ele passou a dirigir num filme chamado De Volta ao Jogo. Com o Keanu Reeves também. Então, Atômica foi o segundo filme dele. É a adaptação de um, de uma história em quadrinhos, né? Independente. Que ele meio que mudou tudo. Então ele se transformou numa coisa super estilizada. Se passa nos anos 80, a trilha sonora é inteira de músicas dos anos 80. Então, de novo, a gente que, a gente que era muito criança, naquela época, sabe? A gente que começava a ouvir música e tal. Você ouve e vai dizer, eu conheço isso, eu conheço essas músicas. Então tem, tem um componente nostálgico que é legal. Mas é um filme muito bonito e a Charlize, assim, o show é dela. Ela é maravilhosa. O show é dela. Eu acho ela uma atriz tão versátil. E ela treinou bastante. Então tem muita cena de luta que você vê e fala, cara, essa mulher... Ela já fez aí um Flux antes, né? Ela fez aí um Flux em 2005, que é mais ou menos. Ela fez Mad Max há dois anos. Sim, Mad Max também. É um filme espetacular. Prada da Fúria. Mas Atômica, o show é dela. E ela arrebenta, literalmente. E arrebentaram também, né? Ela quebrou os dentes durante a filmagem. Verdade, ela se arrebentou. Ela arrebenta e se arrebenta. Porque tem uma cena que ela invade um prédio quando estão lá uns espiões russos querendo matar ela e o outro cara. E é uma cena que tem cortes, é claro, mas é como se fosse num take só. Então ela entra e ela tem que derrubar todo mundo. E não tem corte. A gente tá com ela o tempo todo. Então cai de escada, sobe de escada, leva soco, leva tiro. É muito, muito, muito sem fôlego. E acabou escapando ali uma mão errada. Acabou escapando. Às vezes acontece. Que dó, tadinha. Bom, agora a gente vai mudar e falar de um filme que de ver o trailer eu já fiquei com medo. Esse eu não sei se eu encaro, não. Porque, sem brincadeira, esses dias eu assisti O Exorcista, aquela versão sem cortes. Tá. Pela milésima vez. Perdi o sono. Eu não dormia mais como o Exorcista. Você foi ver o Exorcista, né? Exorcista é punk, o Exorcista não é fácil. Mas esse aqui a gente consegue comparar com o Exorcista? Ou ele consegue ser pior? Ó, são filmes diferentes e épocas muito diferentes. Na época do Exorcista não tinha nada como aquilo. Então, isso é em 73, não tinha nada parecido que fosse tão intenso e tão explicitamente violento. E era um horror muito visceral. Ele é intenso demais, né? Não tinha nada mais, né? A menina possuída e tal. Ó, deu vontade de rever o Exorcista agora. Nossa, que loucura. Boa dica, boa dica. Boa dica, boa dica. Ele mexe e passa. A semelhança do It, a coisa, é que são crianças também. Então, é baseado no livro do Stephen King e a gente sabe que o histórico do Stephen King no cinema, às vezes, é um pouco irregular. Mas esse, o cineasta, que é o Andy Muschietti, que é um argentino, ele acertou em cheio. E esse é uma regravação daquele It, o palhaço assassino do passado? É, mais ou menos. Porque aquele It era uma série de TV que foi condensada em um especial de quase mais de três horas, né? Na época, e era muito chato, porque o elenco era muito ruim. Mas o palhaço, todo mundo lembra, né? O Russell Tim Curry lá como Pennywise. Eu lembro que eu achava muito engraçado. Eu assistia o It com uma comédia involuntária, porque tinha umas coisas tão toscas durante o filme, que a gente acabava rindo. Eu tenho o cabra-me. Quando eu assistia, eu era adolescente. Eu tenho o cabra-me que você não vai achar esse engraçado. Então, esse não. Eu tô falando que eu fiquei com medo do trailer. Esse é pesado, porque o livro, ele lida com medo, ele lida com sobrenatural, ele lida com dimensões paralelas. E o livro tem mil páginas. É um calhamaço gigantesco, que pega duas épocas do mesmo grupo de crianças. Então, o livro dá uma enxugada nisso e se concentra nelas quando crianças, nos anos 80. Então, esse grupo que ele se chama de Clube dos Otários, né? Que são só as crianças que sofrem bullying e tal. E essa cidade, ela é meio que assombrada por uma entidade que tá desaparecendo com várias crianças da cidade. Os adultos parecem que não estão nem aí. E essas crianças falam, daqui a pouco vai ser um de nós, se a gente não fizer nada. E essa entidade que eles chamam de It, né? Da coisa, se apresenta como um palhaço. Pra elas, né? O Pennywise. E pra cada uma se apresenta como uma manifestação do medo que a criança sente. Então, imagina você ver o seu medo materializado na sua frente, em cima de você. Então, é uma experiência muito pesada. E quando a gente envolve criança, a coisa fica mais pesada ainda. E o filme não é bolinho, o filme não é fácil. É, difícil de digerir. Você vai lembrar dele alguns dias, se você se impressionar fácil. Vou lembrar dele alguns dias. E vou ver de novo esse fim de semana. Porque eu achei tão legal, achei tão bom. E no cinema a gente tem já aquele clima, né? Aquela atmosfera já mais sombria. Gente, eu tenho que assistir esse tipo de filme com a janela aberta, num dia de sol. Não, não. Tem que ver no cinema. Com um bom de medo. Tudo escuro. Com pouca gente na sala. Com aquele balde de pipoca na frente. Um baldão de pipoca. Esse filme não vai ter pouca gente na sala, viu? Esse filme vai ser... Eu te garanto que vai ter sala lotada aí. Mesmo. No mundo inteiro. Esse já estreou? Só que estreia agora, quinta-feira, no mundo todo. Estreia mundial, né? Estreia mundial. É, porque eu tava agora lá nos Estados Unidos e eles estavam passando muita propaganda desse filme lá. É, estreia mundial desse aí. Então esse vai fazer, assim, um caminhão de dinheiro. E a classificação, obviamente também não é pras crianças, mas é pras de que idade? Eu não tenho certeza como ficou a classificação, mas eu acho que é no mínimo 16. No mínimo 16? No mínimo 16. Não vou entregar nada, tá? Porque tá no livro, mas a primeira cena envolve uma criancinha, um barquinho de papel, um bueiro, chuva e desmembramento. Opa! Credo. Mas eu vou pensar se eu vou ver. Quem gosta de terror é um prato muito cheio. É um filme muito bacana. É. Gente, eu tô com uma lista tão grande de filmes. Eu chego à conclusão que depois que a gente tem filho, a gente deixa o nosso lado cinéfilo de lado, infelizmente. Eu amo o cinema, mas tá difícil acompanhar tanto o lançamento bom que tem pra gente ver. Esse é mais um bom lançamento, na sua opinião? E esse dá pra levar a criançada? É uma animação? O Lino? Lino. Lino dá. Lino é pra criança bem pequena. Ah, é? Lino é nacional. Ah, que bacana. Lino é nacional. E ele trata sobre o quê? É sobre um animador de festa, né, que a vida dele dá tudo errado e ele acha que ele é o cara mais azarado do mundo. E ele constrói essa roupa de gato gigante pra trabalhar como animador. E a vida dele só piora. E ele vai num cara meio místico, assim, ele fala, eu quero mudar de vida, me transforma em alguma coisa legal. E o cara meio que faz ele virar o gato gigante. Ele deixa de ser a roupa. Ele fala, eu não posso viver assim, eu preciso voltar a ser humano. Então é a aventura dele pra tentar sair dessa e voltar a ser humano. Então assim, é um filme muito colorido. E o bacana é que a animação, mesmo sendo nacional, ela tem uma qualidade que não deixa dever a nenhum desses filmes que a gente vê gringos, não. Me lembra as utopias, até a forma, né? O colorido. O design é bonito, ele é muito colorido. Ele tem uma mensagem bacana sobre adoção e sobre você aceitar quem você é. E sobre você enfrentar as coisas da vida de cara. O Celto Amelo, ele faz a voz do Lino. Eu conversei com o Celto há alguns dias e ele falou assim, cara, não é um filme que você fala, ai, vai ao cinema, filme nacional. Ele falou, não, isso aqui é um filme, um filme massa que compete de igual pra igual com todos os outros. Será que vai entrar aí numa categoria de disputa de Oscar? Eu ia achar muito legal, porque a gente tem pouca opção pra criança no cinema, sabe? E no cinema nacional. Esse ano, acho que a gente teve, que é Detetives do Prédio Azul, que foi o filme que a criançada foi ver. E só, e animação no cinema, a gente tem uma pegada muito experimental de animação, o que é muito legal, mas acaba não sendo tão mainstream. E o Lino, ele é um filme 100% mainstream. Tanto que ele é brasileiro, né? É dirigido pelo Rafael Ribas, mas ele não é, assim, identificável como um filme brasileiro. Ele é um filme universal. E sendo um filme universal, ele é pra qualquer público. Então, eu acho que dá pra levar a criançada muito de boa. Bom, esse é um que eu vou ver com toda certeza, então. E os filhos estão com quantos anos agora? Seis e quatro. Ah, leva os dois, tá de bom. Tranquilamente, né? Tranquilo. Eles adoram o cinema, gente. Eles já nasceram com essa venha correndo aqui. É o DNA, então tá ótimo. É, pois é. Agora, Roberto, você trouxe também uma lista que a gente vai passar mais rapidamente agora. Tá. De séries, né? Você trouxe três aqui, que inclusive eu tô doida pra ver a terceira temporada de Narcos, mas fala antes, rapidinho, sobre os Defensores. Defensores é uma série da Marvel, né? Que, do Netflix, que ela continua Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. São os heróis mais urbanos. Quando todos se juntam nos Defensores, às vezes a coisa é um pouco irregular, a ameaça não é tão legal quanto a gente viu nas séries individuais, mas ainda assim é bom a gente ver o modo que eles amarram todos esses personagens juntos numa série só. Então, pra quem gosta da Marvel e de filmes assim, é uma diversão bacana. É curtinha, são oito episódios só e ele aponta pro futuro que a gente vai ver nas próximas temporadas desses heróis individuais. Então, eu acho legal que existam... Vou querer ver. Agora, tem gente me indicando, faz tempo, Black Mirror que diz que é maravilhoso. Você nunca viu? Nunca vi. Ah, para! Estou te falando, estou super desatualizado. O legal de Black Mirror é que existem três temporadas já, mas é uma antologia. Então, cada episódio você vê, não tem nenhuma ligação com os outros. Ah, que bom! É uma antologia de ficção científica futurista com vários temas. Lembra um pouco além da imaginação antigo, porque não tem ligação com o outro. Então, se você quiser, tipo, experimentar um do meio da terceira temporada e ver, vai de boa porque não vai te fazer mal. Então, funciona muito bem. Isso também serve pra Narcos 3? Se a gente não assistiu o anterior, pode assistir a nova temporada de Narcos? Pode. Pode. Mas é legal a gente ver a continuidade, porque não tem mais o Pablo Escobar, né? O vilão não é mais o Wagner Moura. Agora é o cartel de Cali, mas o tema contra o narcotráfico latino-americano continua. Então, a qualidade continua, o elenco continua bom. Foi muito bom, né? Primeira temporada. Então, continua bem no topo a qualidade. Vale a pena ver. Mas vê os outros dois, está tudo bom. Ai, estou precisando demais me atualizar, gente. Adorei sua presença aqui. Ai, que bom! Roberto Sadovski, crítico de cinema. Vou deixar os contatos aqui também. Roberto Sadovski.blogsfera.uol.com.br E pode seguir no YouTube também. Tem dicas por lá, né? É o meu programinha no YouTube. Ah, legal! YouTube.com.br Merdovski. Adorei o nome! Merdovski. Acesse o canal, curte e com certeza você vai adorar as dicas. Legal. Como eu adorei aqui. Obrigada, querido. Prazer te conhecer, viu? Até a próxima. Até logo. Gente, cada dica boa. Quem gosta de cinema, está aí morrendo de vontade. Vê todos de uma vez, né? E aí